Vi a Sagrada Família continuar a viagem, subindo a Serra de Gilboa. Na noite seguinte, passaram por um vale muito frio, dirigindo-se a um monte. Caíra geada. Maria, sentindo frio, disse, Temos que descansar, não posso ir mais adiante. José arranjou-lhe um assento debaixo de um terebinto. Ela, porém, pediu instantaneamente a Deus que não a deixasse sofrer qualquer mal por causa do frio. Então a penetrou tanto calor que ela deu as mãos a José para aquecer as dele. José falou-lhe muito carinhosamente. Ele era tão bom e sentia tanto que a virgem fosse tão penosa. Falou também da boa recepção que esperava achar em Belém. Celebraram o sábado numa estalagem. Na manhã seguinte, continuaram o caminho, passando por Samaria. A Santíssima Virgem andava a pé. Às vezes, paravam em lugares convenientes e descansavam. A jumenta, ora ficava atrás, ora corria muito para frente. Mas onde os caminhos divergiam, apresentava-se e tomava o caminho bom. E onde deviam descansar, parava. A primeira coisa que São José fazia em cada lugar de descanso e em cada estalagem era arranjar um lugar cômodo para a Santíssima Virgem sentar-se e descansar. Quando a Sagrada Família chegou a dez léguas de Jerusalém, encontrou de noite uma casa solitária. José bateu a porta, pedindo agasalho para a noite. Mas o dono da casa tratou-os grosseiramente e negou-lhes o abrigo. Então, andaram um pouco adiante e, entrando num rancho, encontraram ali a jumenta, esperando. Abandonaram esse abrigo já antes de amanhecer. Em outra casa foram também tratados ásperamente. José tomou pousada mais vezes pelo fim da viagem, pois esta se tornava cada vez mais penosa para a Santíssima Virgem. Seguindo sempre a jumenta, fizeram deste modo uma volta de quase um dia e meio para leste de Jerusalém.